Do meu ponto de vista, enquanto você não cruzar a sério, a sério, renda e património de pessoas físicas e jurídicas, não cruzar, não há a menor possibilidade de fazer auditoria fiscal de nenhuma espécie. Um, enquanto você não cruzar os cadastros de todas as formas de património, do IPTU, o IPVA, a coisa rural, os ativos líquidos nos bancos, que não se sabe que é porque os bancos não autorizam, é uma vergonha a situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas. É uma vergonha. É pior que a África. Logo, como é que eu não vou... Olha, eu não concordo com a legislação tal como está. Tem que mudar a legislação, sim. Para quê? E mais do que isso, cruzar os cadastros? E mais do que isso, aperfeiçoar a reação federal? E mais do que isso, ter vontade política de cobrar?